Olá amigos, olá amigas, nós estamos aqui na Chácara Vida Digna em Londrina, na estrada do Limoeiro Estou com o seu Pedro aqui, a filha dele, a Cátia, está ali, daqui um pouquinho é menina ou menina? Menina Ela vem mais uma menina para trazer felicidade para a família E nós estamos aqui nesse parreiral maravilhoso onde eles cultivam aqui a Isabel, a Niágara Rosada e qual mais? Tem um pouco de rubi, rainha Itália, Núria Rubi, rainha Itália e Núbia Para quem ama vinho, isso daqui é uma Disneylândia, tá ok? E se você como eu é apaixonado por vinhos, eu ia ao seu Pedro, ele está degustando aí uma tacinha de Niágara branco É simplesmente maravilhoso Mas vamos lá, você como eu que é apaixonado por vinhos, acessa aí www.vinhocaseiro.com Vou ter o maior prazer em te ensinar a fazer vinhos dignos de fazer qualquer sommelier dobrar o joelho Um abraço